Trabalhamos bem durante a semana, jogadores cada dia mais receptivos à nossa metodologia de trabalho. Temos em mente chegar à luz e sermos vitória, um time muito intenso, um time que sabe o que quer com a bola, um time que vai se postar sem a bola muito agressivo. Em relação ao nosso adversário, é um adversário tradicional, é um adversário forte, mas nós temos nossas convicções, nós temos as nossas ideias e vamos para lá para implantarmos isso durante o jogo. O que eu quero, e trabalhamos durante a semana, é que o vitória jogue a vitória. Com intensidade, com a bola, seja o momento certo, tem o momento da posse, tem o momento certo da verticalidade e sem a bola nós marcamos para frente o nosso adversário. Isso que mais me interessa. A questão do resultado, o resultado é o resultado do trabalho que nós iremos realizar durante o jogo. Trabalhamos muito essa semana, muito intenso, com muito foco, muito direcionado, muito cirúrgicos, para que a gente possa fazer uma belíssima partida lá, dentro dos comportamentos que nós temos como parâmetros. O vitória tem que jogar a vitória, com muita intensidade, uma equipe muito identificada com o ambiente que existe em torno da cidade, em torno do clube aqui. O vitória tem um plantel muito bom, estamos alinhados com a direção do clube, a direção da SAD, nessa questão do mercado, estamos atentos, sim, mas eu tenho que me preocupar como treinador, eu tenho que me preocupar e dar ênfase ao que eu tenho nesse momento, e o que nós temos nesse momento já nos dá garantias. Obrigado.